A vereadora Dani Portela discursou durante reunião virtual da Câmara do Recife sobre o fim do Bolsa Família. A parlamentar também chamou atenção para incertezas que ainda existem a respeito do Auxílio Brasil, que deve substituir o programa federal. Acabar com a Bolsa Família nesse momento de aumento de fome e de miséria, de milhares de brasileiros indo para a fila pegar restos de comida, pegar restos de hotos, é uma crueldade acabar com o programa histórico e reconhecido de transferência de renda, sem realizar nenhum debate, um debate amplo com a sociedade e deixar milhares de pessoas, milhões de famílias na incerteza se poderão seguir se alimentando e como irão sobreviver com o fim desse projeto. Bolsonaro acaba com um direito conquistado que significava a perspectiva de dignidade de inúmeras famílias brasileiras. Não podemos nos esquecer que são 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar neste momento, 19 milhões com fome. Acabar com o Bolsa Família é, sobretudo, atingir as mulheres que correspondem a 90% das inscrições nesse programa. O Auxílio Brasil não é a mesma coisa, ou é uma versão melhorada, como estão dizendo, isto é uma falácia. Mas o que existe, na verdade, é um desmonte do sistema de proteção social no país. A vereadora também fez um relato sobre a participação dela em uma marcha contra a fome, organizada por um movimento social na cidade de São Paulo. Estive lá com o nosso companheiro de partido, Guilherme Boulos, mas também tive o prazer de marchar contra a fome ao lado do padre Júlio Lancelotti, quem eu tive o prazer de conhecer, de partilhar e de ver a miséria com os nossos próprios olhos. A Praça da Sede São Paulo se tornou um grande campo de refugiados. E aí você pode perguntar, a vereadora precisa ir até São Paulo? Não! Basta circular pelo centro de todas as grandes cidades, inclusive da nossa, do Recife.